O novo herói Alain está chegando no Omor Top King junto com a nova Season 32 lá do CRD Chiris E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo sobre esse novo herói que pode chegar bem rapidinho aqui pra gente, tá? Eu sou o Vitor do canal de Lissandro e bora lá pra mais um vídeo O novo herói Alain foi confirmado e vai chegar na Season 32 A Season 32 do Omor Top King, sim! A Season 32 que vai vir no mesmo dia da nossa Season Nova no dia 28 E neste dia Lory que eu vou trazer uma gameplay conferindo tudo sobre este novo herói O herói Alain que a gente ficou bem feliz em saber que ele tem uma Lory conectada com o nosso querido Alessio, sim! Eu vou botar o pequeno trailer dele aí pra vocês verem que há muita possibilidade dele chegar Já que o Byron chegou, o Alessio chegou e a de Xiamen vai chegar também no dia 28 pra gente Então vai ser bem legal ver que na nossa região vai chegar um herói relacionado a Lory do Alessio E lá também vai chegar um outro herói relacionado a Lory do Alessio Então fiquei com o trailer cinemático do novo herói Alain E aí 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 e considero que há um tempo que sempre há, é só que não se preocupe. Como... eu sou um bom líder de cederação? Em primeiro lugar, Aurel não tem dúvida, mas ele não pode fazer isso com um objetivo. O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? Vocês viram né, ele está lá em Nuvenia Que é a cidade onde o Alessio e o Byron A pronta tudo isso aí e graças a isso A gente teve a chegada dos 3 horas Principal dessa lore que é a de Xelmei O Alessio e o Byron Então vamos ver velho se há Grandes possibilidades do Alain Chegar rapidamente aqui pra gente E pessoas que são mais Conectadas com o Alve Perceberam que essa música de fundo aí É a mesma música da collab Com o Sword Art Online Sim, eles fizeram um remix Da música do Sword Art Online Pra lançar o novo herói Alain Então, ah, mais uma vez Aquela especulação que eu já havia trazido E caso você quiser vir aqui no card acima Eu já fiz um vídeo mais completo falando sobre isso Sobre a possibilidade do Sword Art Online Vir junto com o Alain Fique aí também pra você ver E caso você não viu Como que é o trailer dessa skin Que é sensacional Que tem lá na Arena of Valor E tem grandes possibilidades de vir Aqui pro Honor of Kings também Que tem lá na Arena of Valor E o Alain ficou muito sensacional, tá? Um herói que já era forte no Arena of Valor, só tinha um pouquinho de limitação ali por causa da sua ultimate que você tinha que escolher alguém, né? Agora a skin dele ficou, pra quem jogava ao ver, igual a skin do Errol, tá? Você pode escolher aonde você vai lutar, você controla a sua própria ultimate. Então, um herói que já era muito forte com alto skill, com muito dano, com controle, com habilidade, com muito shield, agora ficou mais forte ainda por causa dessa nova ultimate que conseguiram deixar ele mais apelão. E aí o Alain vai ser um ótimo herói aqui pro Honor of Kings e isso, como eu já falei, abre possibilidade dele chegar mais rapidamente pra nossa região aqui do Brasil e também abre mais possibilidade de outros heróis do Arena of Valor virem para o Honor of Kings também, porque agora a equipe de desenvolvimento do Honor of Kings pegou o Arena of Valor pra si e agora tá tudo na mão da galerinha do Wok pra gente ver o que vai dar de bom pra gente aí. Lembrando mais uma vez que o Alain está chegando no server chinês do Honor of Kings na Nova 632 que vai chegar no dia 28. Pra gente ainda não tem data pra ele chegar, beleza? Mas vamos ficar aí na expectativa de ver este incrível herói Alain chegando no Honor of Kings. Mas esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado, caso você gostou não se esqueça de deixar seu like se você ainda se inscreveu no canal caso não for inscrito. Também quero lembrar que eu tô com um novo canal de live sim, tá aqui na descrição e nos comentários fixados. Prometo que vou voltar com a live mais frequentemente. Também siga lá no meu novo canal de live, a minha verdinha, tá? O comentário tá aqui no comentário fixado. E também junto com o meu canal de cortes e gameplays que tá aqui na descrição e no comentário fixado. E também minhas redes sociais que é tudo e no direção do BR. Muito obrigado por ter me subido até aqui. Te espero, hein? No meu canal de lives, cortes ou redes sociais. Muito obrigado, valeu, falou e eu fui. Tchau! Tchau!